Vale a pena lembrar aquela historinha, que não é historinha não, é real, daquela família que vivia no inferno. Tudo ia mal naquela casa, nada dava certo. Até que um dia o pai da família foi procurar aquele santo homem, monge. Aquele homem tinha o dom das visões, o dom das curas. Muitas e muitas pessoas iam até ele, e aquele homem foi também. Final da tarde ele já tinha tomado umas cachaças, mas assim mesmo foi. Quando chegou a vez dele, o padre disse, pois não meu filho, você tem algum problema? Ele disse, claro que eu tenho problema, se não tivesse problema eu não estava aqui. O senhor acha que eu ia me humilhar e ia vir aqui se não tivesse problema? Sim filho, e qual é o seu problema? Ele falou, meu problema é a minha família. O senhor padre, a minha família é o inferno. Se o senhor não conheceu o inferno, está convidado fazendo visita lá em casa. Lá em casa tudo está errado, nós só temos dívida. É pobreza em cima de pobreza, é pobreza em cima de pobreza, hein? A minha mulher vive doente, vive tomando remédio. Meu filho mais velho fuma maconha. Tem um cabelo aqui assim, uma estauta desenhada no braço de uma cabelo. A minha filha já teve uns cinco namorados. O meu menino mais novo foi expulso de três colégios. E agora está fazendo hoje, seis meses, nove dias e três horas, que a minha sogra está morando lá em casa. E eu não aguento, então eu acabo tomando as cachaças. Eu vim aqui que falava pra mim que o senhor tem umas mãos milagrosas aí. O senhor vai fazer uma reza em mim. Aí o padre pôs a mão na cabeça dele e começou a rezar. Falou, filho, estou tendo uma visão. O que o senhor está vendo? Filho, estou enxergando que na sua casa tudo vai mal. Falei, isso aí, isso aí, eu falei pro senhor. Isso aí, isso aí é verdade, o que eu mesmo falei. Filho, o problema é muito sério. Nossa, é tão sério que eu não sei se eu tenho coragem de falar. Ô, o senhor fala, pelo amor de Deus. Pode falar que eu estou preparado. Não, se for o que eu estou pensando, o senhor fala que eu mato ela e ele. Eu mato sim. Porque é isso que ela não quer e eu. Não, não é nada disso, não. Filho, dentro da sua casa, vocês estão cometendo o maior pecado da face da terra. Por quem é isso, irmão? Vocês estão cometendo. Mas que pecado é esse? Filho, eu não sei se eu posso falar. É um pecado que eu... Pelo amor de Deus, o senhor vai me deixar mais nervoso? Filho, o pecado que vocês estão cometendo dentro da casa de vocês... Eu não sei nem se tem saída. É o pior de todos os pecados. Então, pelo amor de Deus, o senhor fala lá e nem resolve. Eu não sei se eu deveria, mas eu vou falar. Dentro da casa de vocês, o maior pecado que vocês cometem... É não reconhecer Jesus Cristo que vive lá. Jesus Cristo vive lá em casa. Vive. Filho, Deus é amor. Deus mandou Jesus Cristo para salvar a humanidade. A humanidade matou Jesus. Isso aí eu vi mesmo no filme da televisão. Mataram ele lá. Mas Deus mandou Jesus Cristo de volta à terra. Não estou sabendo, não. Mandou. Para não ser eliminado, ele veio disfarçado. Ah, então, ser disfarçado, aí como é que eu ia saber? De fato, filho. E ele está disfarçado em um dos membros da sua família. O senhor está falando. Lá em casa? Ah, o senhor só pode olhar aí na Bíblia o endereço, não é lá em casa. Filho, um de vocês é o próprio Jesus Cristo disfarçado? Mas, então, quem é? Ah, aí que está. Vocês têm que descobrir. Como vocês não descobriram ainda, vocês estão tratando mal um ao outro. Logo, estão tratando mal Jesus Cristo. Quem trata mal Jesus Cristo, tudo dá mal. Vai mal. Falei, é isso, então. É, filho. Eu vou resolver esse problema. Foi para casa e reuni a família. Falei, gente, nós temos aqui um problema muito sério para resolver. Eu tive essa tarde em umas santas conferências com os santos monges das Santas Mãos. E ele falou que um aqui é o próprio do nosso Senhor Jesus Cristo que está disfarçado aqui em casa. Quem é que se é presente agora, agora? Nem mais o que? Quem é? Pode falar. Eu estou preparado para o pior. Pode falar. Quem é? Falei, o pai bebeu. Não, não. Eu tomei um golem, sim. Mas. Eu estou consciente do que eu estou falando. Quem é? Quem? Pode desembuchar logo. Ninguém se apresentou. Ele telefonou para o... Alô, São Mões? É eu? É. Olha. Eu fiz uma pesquisa aqui em casa. Não é aqui, não. Houve um engano do... Ah, é? Sei. Aqui. Sei. É. Então está certo. Ele falou que é aqui mesmo. Esse homem nunca enganou. O menino dele mais novo chegou e falou assim, o pai... E se for a avó, pai? Falei, meu... Nossa senhora. Eu tive intenção nisso, meu. Tomara que não seja. Eu tenho tanta raiva dessa, velha. Onde seguiu os paralelos? Meu filho, isso é uma blasfêmia. Você sabe por que foi que Pedro negou o Senhor três vezes? Mágoa dele ter curado a sogra dele? Agora, agora você vai falar... Como é que um tribofudo esse pode ser Jesus, rapaz? Meu filho, eu quero que você aprenda desde pequeno. Sogra. A gente deve gostar de sogra igual eu gosto de cerveja. Geladinha em cima da mesa. Então vai ver, é o pai. Aí foi a vez da sogra falar. Deve ser. Eu fico imaginando para a cara de um bugio desse. Jesus Cristo... Qual é o capítulo da Bíblia? Será que fala que Jesus Cristo era um... Sem vergonha. Pinguço. Homem que não vale nada. Eu nunca fui com a sua cara, seu medonho. Desde que eu te vi a primeira vez, eu queria... Eu tentei impedir que a minha filha casasse com você. Repete que é só o valor. Eu tentei impedir que a minha filha... Muito obrigado, minha sogra. Eu não sabia que eu só tinha esse valor. A senhora tentou me impedir de entrar na desgaste. Então talvez seja mamãe. Deve ser. Deve ser. Inclusive... Acho o capítulo da Bíblia que fala aí do quindaste. Aonde que tinha quindaste para levantar a cruz? Porque uma cruz para aguentar a sua mãe com esses 300 quilos só se fosse de ferro... Jesus Cristo curava todas as doenças. A sua mãe, ela tem tudo quanto é doença. Então vai ver que é o mais velho. Deve ser. Deve ser. Imagina Jesus Cristo na cruz com uma caveira desenhada no braço. Gente, vocês estão ofendendo o nosso senhor. Jesus fumava maconha? Então é a menina. Deve ser. A roupa que ela usa é até parecida mesmo com a roupa que o Cristo estava na cruz. Então é o Juninho. É possível, possível. Possível porque Jesus Cristo com 12 anos estava lá no templo discutindo com os doutores. Essa pequena anta que já foi expulsa de três colégios. Deve ser Jesus Cristo mesmo. Ah, dá. Sei. Eu vou sair. Eu vou esperecer a minha cabeça. Aí foi para o boteco e pegou. Olha, me bota aí um copo. Deixei. Tapou o nariz. Aí o cara falou assim. Por que ele sempre, quando toma a cachaça, ele tapa o nariz? Ah, é porque ele gosta da pinga pura. E se ele sentir o cheiro, já dá água na boca. Ele não quer misturar com nada, nada, nada. Aí então... No outro dia ele foi trabalhar. Pensativo. Chegou de noite em casa. Família pensativo. O menino veio, né? Criança, né? A mãe que mandou. Ô pai. Ô pai. O senhor pensou no que o homem falou, pai? Pensei, filho. Pensei o dia inteiro. Pai. E se for a avó, pai? Ó meu filho. A gente pede a Deus que não seja. Mas... Possível é, ela vai na igreja. Depois Jesus quis ir. Eu faz dois mil anos que ela é a mais próxima dele. Eu vou tratar melhor essa velha. Ah, vou fazer umas fotos, mas vou. Dia seguinte ele acordou cedo. Fez café. Pegou a bandeja. Chico de café com leite. Bateu na porta do quarto. Quê? Aquela voz assim de manhã. Aí eu, minha sogra. Entra. Um dia eu vim trazer um golo de café com leite pra senhora. Pra mim. Bebe um golo primeiro. Aí bebeu. Aquela senhora começou a melhorar. Sendo bem tratada, trata bem. Foi melhorando. Mas podia ser o pai. É mesmo, né? Nós precisamos tratar melhor o pai. Coitado do pai. O pai não é ruim. É verdade, né? Isso é verdade. O pai sempre foi tão bom. Depois de uns tempos pra cá, o pai começou a beber. Por que será? Vai ver que culpa é nossa também. Isso é mesmo. Eu nem sei quanto tempo faz que eu não dou um beijo no pai. Eu acho que eu nunca beijei ele. Nossa, eu acho que nunca falei pro papai. Papai, eu te amo. Eu nunca agradeci o papai. Papai, obrigado pelo... Tudo que o senhor faz pra nós. Meu Deus, como a gente tá sendo ingrato. A mulher falou, é verdade. Eu também... A gente vai ficando preocupado com as coisas, hein? Essas doenças. Eu preciso tratar melhor ele. Ele gosta tanto do franguinho assado. Faz tanto tempo que eu não faço. Coitado. Vai ver que é por isso que ele fica pros botecos. Porque chega em casa que ninguém trata bem dele. Começaram a tratar melhor o pai. E a pessoa sendo bem tratada, trata bem. Mas podia ser a mãe. Isso é verdade, né? Coitada da mamãe. Mamãe trabalha feito uma condenada. A gente só reclama da mãe. Acho que eu nunca agradeci a mãe. Obrigado, mãe, pela comida. Obrigado pela minha roupa. Tudo arrumadinho. Meu, chega sábado, nós sai tudo. A mãe fica sozinha. Quantas vezes eu cheguei, a mãe estava com os olhos cheios de lágrimas. Oh, mãe. Quanto tempo que eu não falo assim. Mãe, eu te amo, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Isso é verdade. Eu estou tratando sua mãe também. Mas vê que é por isso que ela precisa desse tanto de remédio. Oh, pai. Quanto tempo que o senhor não dá um abraço apertado na mãe? Isso é verdade, viu? É, mas se ela for Jesus, ah, é. Começaram a tratar melhor a mãe. E o menino? Por que será que ele se droga? Marido e a mulher conversando. A mulher falou, sabe que eu escutei uma palestra do professor Felipe Aquino? E ele falou na televisão. Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Então, o problema do rapazinho aí vai ver que é... E eu, meu não, eu nunca dei maconha para fumar. É, mas quantas vezes você saiu com ele? Você como pai pôs a mão no ombro dele e perguntou para ele se está tudo bem? É, não, também. Também você quer tudo de mim? Tudo? Não, eu estou perguntando uma coisinha só. É. É. Então, tem que tratar melhor a menina. É verdade. Só fica implicando com o cabelo dele. Compre um shampoo para ele lavar o cabelo. Veio comprar shampoo para lavar o cabelo daquela, uma gadinha daquela que eu matei. Homem de cabelo comprido. Jesus Cristo usava o cabelo comprido. Mas não era meu filho, se fosse cortar. É, mas tem que tratar melhor ele. E a menina? Nem me fala. Essa não tem possibilidade. Meu filho, onde você viu você falar um negócio desse? Da sua filha, rapaz. Ah, é? Eu já vi, um dia eu estava no boteco. E eu estava meio bêbado assim, mas eu vi ela sentada no colo de um rapazinho. É? E sabe por que ela estava sentada no colo do rapazinho? Porque você, como pai, há quanto tempo de não pegar no colo? Pai que não pega a filha no colo, vai pegar a filha no colo dos outros? É. Custa-se dizer para ela que ela está bonita. Mas ela não está bonita. Para que que foi pintar aqui a capila de laranja? Olha, fala, mente. Essa mentira é boa, é santa. Fala que está bonitinho. Será que está bonitinho? Fala que está bonitinho. Precisa tratar melhor a menina. É verdade. E o pequenininho? Isso aí é um caso perdido. Que isso? Que caso perdido o quê? Só tem 12 anos. Em Cristo nós vamos conseguir, ué. Se eu, Cristo disfarça. E se ele for o Cristo disfarçado, é mais fácil ainda. Aí que consegue. Ah, isso é verdade. Entrou, ué. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos encher as talhas e o resto. Cada um naquela casa começou a tratar o outro com respeito. Bom dia. Obrigado. Valeu. Que bom que você veio. A gente começou a mudar tudo naquela casa. A mulher já não precisava mais daquele tanto de remédio. O marido nem passava mais no boteco para beber. Ele saiu do serviço e ele queria vir embora. Porque na casa dele ele sabia que tinha uma família que estava esperando. A menina começou a usar umas roupas mais decentes. Sabe qual é a maior alegria dela? Morder a orelha do pai. Sentava no colo do pai e ficava mordendo a orelha do pai. E o pai brincava e aquela menina de 18 anos parecia que tinha 8. O pai voltou a jogar bola com o rapazinho. A sogra, a mãe, começou a ajudar na despesa da casa com a sua aposentadoria. Agora se sentia útil. Não era mais um traste inútil. A vida foi mudando. Junto, como não gastava mais com bebida, com remédio, com droga, com aquele tanto de apetrecho. Foram economizando, foram pagando as dívidas. Foram selecionando o que precisava ser pago. Que emoção para aquele monge, quando no domingo, às 10 horas da manhã, na terceira fila do lado esquerdo da capela do seu convento, ele vê pai, mãe, avó, rapaz, a moça e o menino participando da missa. Aquela missa foi especial para aquele monge. Quando terminou a missa, ele chamou a família na sacristia. Ele disse, eu estou muito feliz. Eu queria muito agradecer, muito, muito, muito. Porque vocês descobriram o segredo, o maior segredo. Porque quando vocês tentaram descobrir quem era o Cristo, vocês chegaram à maior graça que um ser humano pode chegar. Ao tentar descobrir quem era o Cristo, vocês passaram a ver cada um com os olhos do próprio Cristo. E é esse o segredo. Não tem outro. Sabe por que sua família vai mal? Sabe por que as coisas não vão bem na sua casa? Sabe por que aquela gritaria que tanto de remédio que tem lá? Aquele vídeo cassete erótico que você tem lá no quarto? Aquela revista que você precisa dela para achar que é homem? Jesus Cristo está disfarçado na sua casa. Lá na sua casa. Na sua. Na sua. Na sua. Na sua. E enquanto não passar a enxergar cada um com os olhos do próprio Cristo,